Em dias de clima seco, beba bastante água, ao menos 2 litros por dia. Deixe o ambiente úmido. Pode ser com um umidificador ou mesmo com uma bacia com água. Use hidratante logo após o banho. Isso evita que a água evapore da pele. Evite exercícios físicos entre as 10 da manhã e 4 horas da tarde. Limpe olhos e nariz com soro fisiológico e evite ar-condicionado. O equipamento retira a umidade do ambiente. Nos próximos dias, a umidade relativa do ar deve continuar em queda de acordo com a Defesa Civil, pois a temperatura aumenta e não há previsão de chuva para a região.